Olá, o ministro Og Fernandes no exercício da presidência do STJ despachou o pedido de interpelação judicial contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. De acordo com dois deputados federais, Zema teria dito que autoridades do governo federal trabalharam para que ocorressem os ataques a prédios públicos de Brasília no dia 8 de janeiro. Por conta das afirmações, os parlamentares encaminharam a interpelação judicial ao STJ para que o governador esclareça as acusações. Ao remeter o processo para o relator na Corte Especial para que seja feita a análise após as férias dos ministros, Og Fernandes destacou não haver pedido de eliminar para ser analisado no plantão judicial. Mudando de assunto, a segunda turma entendeu que as pessoas físicas, titulares de serviços notariais e de registro, não são consideradas responsáveis por atividade empresarial e, por isso, não podem ser enquadradas na definição de sujeito passivo da contribuição para o salário educação. A Fazenda Nacional buscava reconhecer aqui no STJ a validade do recolhimento, mas ao negar provimento ao recurso, a relatora ministra Suzete Magalhães pontuou que os tabelionatos são caracterizados como serventias judiciais que desenvolvem atividade estatal típica, não se enquadrando no conceito de empresa. E a terceira turma entendeu que, após alteração no Código de Processo Civil ocorrida em 2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de ônus às partes. A ministra relatora Nancy Andrigue destacou a alteração do artigo 921, que dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente. E pontuou que, enquanto a ação que trata da inconstitucionalidade formal e material das alterações acerca da prescrição intercorrente não for julgada no Supremo Tribunal Federal, deve-se obedecer à legislação vigente. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!